A região do Jaíba, no norte de Minas, receberá investimentos de 30 milhões de reais ainda no segundo semestre deste ano. Os recursos foram viabilizados pelo governo do Estado por meio de parceria com o Ministério da Integração Nacional e com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, a Codevasf. Entre as obras previstas está a pavimentação de 34 quilômetros de estradas dentro das glebas. Os investimentos vão melhorar a logística interna e o escoamento dos produtos e atendem a uma reivindicação antiga dos produtores.